Passando para desejar um feliz ano novo para todos os meus seguidores, só gratidão. Adeus por mais um ano, por mais um ciclo que se fechou na nossa vida, é isso aí pessoal, passando com mais um vídeo de gratidão. Pessoal, hoje esse vídeo é somente para agradecer, quero aqui agradecer cada um dos meus seguidores que passaram o ano juntamente conosco, é isso aí pessoal, para agradecer cada um que faz parte do meu cotidiano, é isso mesmo pessoal, agradeça cada um que curtiu, que comentou, que compartilhou, que fez parte da minha vida diária gente, é isso aí, Pereirão Construções passando para fazer seus agradecimentos de 2020, desde já gente, a cada um de vocês que tiveram presente na minha vida, aquele que me segue diretamente e aquele que me segue indiretamente, para todos os meus amigos e seguidores, até mesmo meus próprios haters, é isso mesmo pessoal, que eles ajudam para o nosso crescimento, e eu não posso deixar de agradecer a cada um de vocês. Agradeço desde já, aqui eu quero deixar meus agradecimentos e desde já pedir para que Deus venha abençoar o ano de cada um de vocês, que o próximo ano seja só de bênção, de vitórias e conquista, aqueles que não conseguiram os seus objetivos em 2023, mas que seja 2024 com muita prosperidade, com muitas vitórias e conquista, projetos aí pessoal saindo do papel, se transformando em realidade, é isso mesmo gente, esse é meu voto, voto de Pereirão Construções para o mundo, isso mesmo pessoal, voto de Pereirão Construções para meus seguidores, todos aqueles que me seguem, todos aqueles que me acompanham, desde já eu quero agradecer, fica aí, um beijo no coração de cada um, é só agradecimento, beijo e até o próximo ano, se Deus quiser, tchau tchau!